Olá amigos, estou aqui para vos apresentar mais um treino da sequência de 100 repetições simultaneadas. Vamos, pois, fazer 100 agachamentos com o peso acima da cabeça. Tudo o que temos dito acerca do agachamento, os direitos alinhados, o ponto dos pés, peso atrás, amplitude do tal movimento de forma anca, baixar do nível do joelho, aqui vão-se aplicar. Só que agora temos a barra acima da cabeça. Vamos procurar ter a barra sobre as almaplatas e alinhada pela zona média europeia. Assumimos a posição de desporto, mas vamos partir já para uma pega bastante afestada. De forma exclusiva, nós vamos por a barra acima da cabeça. A partir daqui, agachamentos. Vamos deixar a barra vir para trás. Agachamento completo. Isso por hoje. Nós vamos sempre atribuir o tal movimento. Bras completamente estendidos. Ao descer, vai para as rochas. Poxa chave. O peso utilizassem os 50 kg. Se não forem capazes de utilizá-los os 50 kg, selecione uma carga, que consigam, pelo menos, das primeiras 4 a 5 séries que realizarem, fazer pelo menos 10 posições. Terá de ser uma carga exigente, mas não uma carga máxima. O objectivo é fazer 100 repetições no mínimo tempo possível. da jude. Bom tempo! Tchau, tchau!!! Obrigado.